No crepúsculo sombras vem a terra Ao descanso todos convidão Deus, porém, promete a alvorada E das nuvens sombras dissipou Sombras, Deus está nas sombras Firme é seu amor em cuidar de nós Sombras, Deus está nas sombras Não te deixará lutar em dor Se as sombras cobrem o horizonte Mesmo que o sol não possa ver Em Jesus encontro o refúgio Das tormentas deste meu viver Sombras, Deus está nas sombras Firme é seu amor em cuidar de nós Sombras, Deus está nas sombras Não te deixará lutar em dor Só Não te deixará lutar em dor Não te deixará lutar em dor